Pereira, foi lido um documento com cinco pontos. Esse documento foi aprovado no velho estilo de trabalhadores, por aclamação, né? E o centro desse documento é a campanha salarial à busca do 11º ano consecutivo de aumento real. Você vê possibilidade reais de nós atingirmos esse objetivo? Sem dúvida. Eu acho que aí só depende da vontade do trabalhador. Se o trabalhador estiver organizado, estiver unido, estiver junto com o sindicato na luta, nós vamos buscar. Porque mesmo essa onda de crise que está aí, nós não podemos colocar na cabeça que tem crise. A crise não foi cavada pelos trabalhadores. Então os trabalhadores têm produzido, têm dado a produção, têm feito a riqueza do país. Se hoje o país está na sétima economia do mundo, é porque os trabalhadores fizeram isso. Então aí trabalhador e empregador junto construíram. Então acho que agora a parte do trabalhador tem que vir agora na campanha salarial, dentro do aumento real, dentro do acréscimo das PLR, participação de lucro e resultado. Então acho que nós estamos buscando isso. E aí a ideia de trazer a família do metalúrgico para cá é para que eles vejam realmente também onde está sendo empregado o dinheiro do trabalhador, em benefício do próprio trabalhador. Agora Pereira, na campanha salarial eu tenho observado, por exemplo, no sindicato de São Paulo, o Miguel Torres tem feito as reuniões setoriais na base. Outros sindicatos, a gente tem a informação também de que estão realizando mobilizações por fábricas. Você acredita que os metalúrgicos do Estado de São Paulo conseguirão fazer uma campanha com bastante volume, com bastante força, que essa unidade está forte? Sem dúvida. Eu acho que hoje, como a gente negocia o Estado inteiro, a negociação através da federação, a gente tem um poder de fogo maior. Hoje, daí, mais de 500 mil trabalhadores no Estado de São Paulo, metalúrgico, que são filiados à força sindical. E essa negociação em conjunto, ela fortalece a base do trabalhador. E eu tenho certeza que nós não vamos sair dessa negociação pior do que entramos. Nós vamos sair melhor porque nós vamos conquistar mais uma vez o aumento real do salário. Agora, Pereira, a ideia, hoje, nós estamos no dia 27 de setembro. A data base nossa é novembro, portanto, a gente não está apertado, digamos assim, correndo contra as horas. Tem um tempo para fazer organização, fazer a mobilização. Um dos meios que o sindicato utiliza é fazer aquelas mobilizações por fábrica e, às vezes, por setor. Faz, no bom sentido, um arrastão por setor. Itapejica, cumbica. Esse ano, vocês estão pensando em fazer coisas parecidas? Sem dúvida. Você falou hoje é 27, hoje é 28 de setembro. Mas nós já iniciamos essas assembleias por empresa e nós vamos dar continuidade, principalmente o setor de Itapejica, que sempre foi alavancado por ali, entre Bola e Dina, Continental, a Sindumel, aquele miolo ali da Unicor. Então, eu acho que nós vamos começar de novo por ali e vamos dar o pontapé inicial da campanha já, na semana que vem, nas portas de fábrica. Já estamos fazendo isso, fazendo a renda para o setor e vamos continuar. Porque, desta vez, eu tenho certeza que o trabalhador vai estar junto com a gente. Se não sair o aumento real do salário, vai ter uma greve. E aí, com greve, é muito pior. Então, os patrões vão ter que sentar na mesa e negociar. Agora, Pereira, o segmento, a base aqui da Guarulhos região, porque Guarulhos, Arujá, Mariporã e Santa Isabel. Ela é grande, ela é esparramada, ela é muito variada. Você tem desde a fabriqueta, que a gente chama de dois ou três empregados, até a multinacional. O segmento multinacional ligado às montadoras foi beneficiado direta e indiretamente pela isenção de IPI, pela desoneração da folha de pagamentos e agora o governo também tomou uma medida que reduz o imposto de quem exporta. Portanto, há setores que estão bem, há setores que têm ganho acumulado, não é isso? Tem, tem. Nós tivemos aí, principalmente na área das montadoras, que tiveram grandes isenções e tiveram grandes ganhos também aí, em 2011 até 2013. Agora não pode reclamar agora em 2014, que está em dificuldade, não, porque já acumularam muito recurso e acumularam também muitos benefícios do governo. Eu acho que agora vale a pena os trabalhadores também cobrarem a sua parcela, a sua parte, porque o governo tem dado benefícios principalmente para as multinacionais e não ajudando tanto as empresas nacionais, que é a que mais gera emprego, e não cobrando dessas multinacionais a contrapartida. E nós queremos essa contrapartida, nós queremos discutir isso. Esperamos que o próximo governo agora, nós sabemos quem vai ser, atenda os trabalhadores e discuta com os trabalhadores também, quando for dar benefício para as empresas, discutir a parte dos trabalhadores. Nós queremos a contrapartida também, que é a garantia do emprego para essas empresas que estão tendo os benefícios. Pereira, hoje, dia 28 de setembro, se a gente fizer a conta, a gente vai se lembrar que nós estamos há 10 anos obtendo aumento real de salário para a categoria, e que isso dá um acúmulo real acima do INPC de cerca de 33%. O que significa, não querendo teorizar, significa que nós estamos fortalecendo o mercado interno. E o mercado interno, ele é absolutamente estratégico para a qualidade de vida das pessoas, para que o próprio mercado se alimente, o comércio venda, a indústria produza, e também para que o país tenha soberania. Então, eu quero crer que essa luta dos trabalhadores, ela é uma luta que beneficia a nação. Sem dúvida. Eu acho que, principalmente, as categorias organizadas, que têm negociado aumento do salário acima da inflação, buscando aumento real de salário, isso é importante para fortalecer a economia. O fortalecimento do salário mínimo, o aumento do salário mínimo, que chegou a mais de 70% de aumento real de salário mínimo, isso também beneficia a economia. Então, isso ajuda, porque é uma engrenagem, ela tem que girar. E ela, para girar, você tem que movimentar ela. Então, eu acho que quem movimenta, realmente, é os recursos que você põe no mercado. E os trabalhadores, consumindo mais, vão produzir mais. Se produz mais, gera mais emprego. O grande problema é que a gente, às vezes, está gerando muito emprego fora do Brasil, em detrimento dos empregos brasileiros. Porque nós temos muita importação, e agora o governo está incentivando a exportação, nós temos que exportar mais e importar menos, para poder gerar mais emprego aqui. Porque nós estamos, quando importa, está gerando emprego lá fora. Principalmente emprego de péssima qualidade, como é feito hoje na China e na Índia. Então, eu acho que nós temos que, em benefício do nosso trabalhador, do nosso emprego, da qualidade do nosso emprego, da qualidade de vida do nosso povo, brigar para que o emprego seja gerado aqui. Pereira, voltando à campanha salarial, para encerrar. Campanha salarial 2014 dos metalústros de Guarulhos e região, dos metalústros ligados à força sindical, em todo o estado de São Paulo, são cerca de 700 mil trabalhadores. A campanha vai ser forte. Sem dúvida. A campanha vai ser forte. E a gente espera contar com o apoio do trabalhador, nesse momento, estar mais unido com o sindicato, para que a gente possa realmente ter pressão, ter mais força na mesma negociação. E nós temos aí, que não devemos esquecer, que na mesma negociação, ela é limitada. Mas, quando a máquina para, o patrão vai nos ouvir. Então, o trabalhador, se não chegar na mesma negociação, se chegar um acordo, que nos favoreça, que vem com o aumento real de salário, então nós vamos chamar a responsabilidade do trabalhador para ir junto com a gente, para a rua, para parar as fábricas, e a gente poder conquistar o aumento real de salário.